A gente é muito feliz. Lançamento de coleção hoje de uma loja que a gente adora demais. Não vou perder tempo, já vou te mostrar. Eu tô aqui na Sofia Kids, que fica aqui no setor branco do Centro Fashion Fortaleza. E olha só os preços, diretor. O bazar estendeu até o dia 23 do novo. Meninas do online, não fiquem preocupadas, tá? É... é fazer o histórico de das crianças, que eu pedi totalmente cedo aqui. Mas as meninas do online, não fiquem preocupadas, porque também tem preço especial pra você que vai comprar no atacado, lá pelo link da bio, né, no Instagram. Enfim, vou colocar todas as informações do vídeo também. Se você vai vir pra loja, eu tenho peças a partir de 10 reais. Tanto faz atacado, varejo, viu, diretor? Aqui a quantidade que manda é o cliente. Vocês vão se beneficiar com esse preço maravilhoso somente agora para a estreia, lançamento do dia das crianças. O mês de setembro e o mês de outubro, né? É sobre isso. Bora logo entrar, vamos. Olha aí como a loja tá cheia, gente. Deixa eu aproveitar. Só confirmar todas as informações aqui. Oi! Tudo tá boa? A loja tá cheia hoje. Gente, não parou nem um minuto. Eu tô gravando conteúdo aqui, mas foi bem difícil a gente acompanhar, fazer todos os detalhes da loja, porque ela não parou nem um instantinho. Coleção Blogueirinha. Deixa eu ir logo aqui mostrar pra vocês. Puxa pra mim coleção Blogueirinha. Peça a partir de 39 reais pra loja tá caro, não é isso? 39. Olha que coisa mais beautiful. É lindo demais, viu, gente? Muita proposta linda pra vocês. Aqui na Sofia 15 vocês vão encontrar peças que vão desde 2 anos até 14 anos para meninos e meninas. Eu tenho tecido plano, eu tenho malhas diferenciadas, tenho coleção festa também pra vocês, conjuntos. E tudo isso vocês podem juntar em um pacotão só. Nas promoções eu tenho opções a partir de 10 reais, que são shortinho tactile. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse shortinho tactile, por exemplo, a pessoa vai vir aqui na loja. Tanto faz um quanto dez, sai por 10 reais. É preço pra varejo e pra atacado também. Lembrem-se, tá, gente? Somente aqui na loja, tá? Esse preço de bazar até o dia 23 do nove. Chega contando pra elas que assistiram o nosso vídeo. Eu tenho uma opção de blusas com pet assim, ó, no 100% algodão, por apenas 18 reais, tá? Tanto faz atacado ou varejo. Isso aqui é lançamento de coleção, não é nenhuma peça, assim, ponta de estoque, gente. É lançamento de coleção com preço de bazar. Olha como é a loucura. Oi, gostosa, maravilhosa! Um dos estoques mais preparados do Norte e Nordeste, não, Cati? É, amor. É, amor. A Cati tá atendendo o cliente, não sabe se fala comigo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Vocês podem fechar a encomenda direto pelo setor de vendas online. São duas lojas pra melhor atender vocês. Uma no Centro Festo Setor Branco, 21,57, e outra no Feirão Buraco das Dias, na Loja 24, na Expansão. Eu conheço ambas. Aqui vocês vão encontrar da calcinha, dá pra fechar pacotão de amor até a roupa de festa. Né, não, menina? Ó, roupa pra batizada ali do lado. Menina, loucura, loucura. Hoje tá ababado, viu, minha senhora? Telefone de contato aí pra vocês fecharem comendo e tá aí o arroba. Arroba Sofia Kiss. Nem falar com o Silvio, não, porque a Silvia ali tá ocupada atendendo as clientes ali, ó. Né, Silvia? Hoje tá loucura, velho? Pensa. Olha aí. Calcinha leg tem também. Aí, Silvia, me conta uma coisa. Lançamento de coleção não é ponta de estoque. Não. Ponta de estoque aqui não existe. É peça lançamento de coleção. Coleção nova. Com preço de bazar. Com preço de atacado no nosso bazar. Muito bem. Aí, assim, eu quero comprar no varejo também, sou beneficiada com preço de bazar aqui na loja, né? Com certeza, na loja do Centro Fashion, tá? Muito bem. Pra fechar a encomenda, pra atacado, pra enviar pra todo o Brasil, a partir de quantas peças? Online, a partir de 10 peças variadas. Na loja, excursão, correio, transportadora, motoboy, tudo que é jeito. E na loja? Na loja do Centro Fashion, a partir de 10 peças variadas. Na loja do Feirão, Buraco da Gia, a partir de 5 peças variadas. Eita, linda, que entura, viu? Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho da coleção. Me ajuda, Cátia? Coleção juvenil? Vamos lá. É, gente, ela é totalmente especializada em propostas juvenil pra você, que é muito difícil da gente encontrar na feira. Macaquinhos no crepiduna por 38 reais, conjuntinhos também bem pépluzinho de 38 reais. Tem um macacões tipo palhacinho e jogger também por 38 reais. Veste até 14 anos, gente. As peças com detalhe em alastec, detalhe superior, ela envia pra todo o Brasil. Vocês podem misturar um pouquinho do infantil, um pouquinho de... Aqui você faz é negócio, viu, minha filha? Não é não, Cátia? Gente, é uma das lojas com a maior variedade de infantil juvenil pra vocês. Final do ano já chegou aqui, viu? É dia das crianças, mas olha que linda essa proposta. Saia Lunga perfeita, gente. Uma loja que tá há muito tempo no mercado, há 7 anos, trabalhando com o que há de melhor pra vocês, enviando pra todo o Brasil. É sobre isso e muito mais. Segue o Instagram também, viu, pra vocês acompanharem todas as novidades da Sofia. Mais uma vez o cartãozinho na tela pra vocês. Vou já finalizar o vídeo, eu espero que vocês aprovam. Olha isso, gente. Ó a panorâmica. Eita, Jesus! Finalizando pra vocês, uma dica que é quase um segredo. Bazar aqui na Sofia, na loja presencial e lá no Buraco da Gia. Também sempre fecha o Buraco da Gia. Até o dia 23 do 9. Preços especiais pra vocês lá no setor de vendas online. Vai, aproveita. E conta que viu através do nosso vídeo aqui, viu, no YouTube. Segue Ana Sampaio Cefriando a Madrugada 1 e Feira da Madrugada Oficial. Tá cheio de novidades pra vocês. E segue também Sofia Kids. Tá aí o conflito mais uma vez na tela pra vocês. Espero que vocês tenham amado essa informação. Beijinhos! Tchau!